Olá pessoal, eu sou a Carolina Oliveira e está começando mais um Educação no Ar. Esse é o programa do MEC para que você fique por dentro do que acontece na educação brasileira. Estudantes que vão fazer o Enem têm agora uma plataforma online como aliada. Por lá, será possível assistir a aulas preparatórias e fazer simulados. Veja na matéria. Os estudantes que vão fazer o Enem este ano têm mais uma ferramenta para se preparar. É a plataforma Hora do Enem. Assim que soube da novidade, Ana Beatriz se cadastrou no site. Ela faz curso técnico em agropecuária e está no último ano do ensino médio. A Hora do Enem foi bom. Foi uma proposta muito boa. Porque ele deu uma base para a gente começar a estudar. Tem como ir se adaptando até a prova para não ficar com aquele receio ou medo. Tem o plano de estudo, as videoaulas. Aí tem um aplicativo no telefone, que é a plataforma de estudo. Pode ser pelo tablet, notebook e pelo celular. Então, a Hora do Enem foi bom por isso, porque todo mundo tem acesso. Então, todo mundo tem uma oportunidade para se preparar até o Enem. Para se cadastrar é bem simples. Basta entrar no site horadoenem.mec.gov.br, clicar em Plataforma de Estudos, depois em Comece a Estudar Já e informar os dados solicitados. Em seguida, você vai receber uma confirmação por e-mail e pronto. É só começar a estudar. O Ministério da Educação anunciou um plano para priorizar a formação dos professores dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Serão 105 mil vagas para os docentes que dão aulas em disciplinas diferentes de sua formação original. A partir do segundo semestre deste ano, serão disponibilizadas 105 mil vagas na rede federal para os professores dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Além disso, os docentes poderão fazer cursos intensivos no próximo ano. O anúncio foi feito após o MEC constatar que um grande número de professores está dando aula em disciplinas diferentes de sua formação inicial. Um dado revelado pelo Censo 2015 que chamou a atenção do Ministério foi que apenas 31,3% dos professores que lecionam física, por exemplo, têm formação na disciplina. Em matemática, 48,7% são formados na matéria em que dão aula. As inscrições para os cursos de formação começam no dia 5 de abril e terminam o dia 5 de maio e serão feitas na plataforma Freire. Agora você vai entender como as creches públicas mudaram a vida de muitas famílias em todo o país. Horário integral e estrutura adequada são as principais características desse novo jeito de educar. Eu consigo enxergar um futuro melhor no olhar de cada uma dessas crianças e espero bastante que elas sejam muito felizes. Criança na escola é criança ocupada, é criança aprendendo, é criança desenvolvendo o futuro. Por acreditar nesse futuro, o governo federal criou o Centro de Educação da Primeira Infância. São creches que atendem, em cada unidade, 112 crianças de 4 meses a 5 anos de idade. Antes essas crianças ficavam fora das escolas. Hoje não, hoje elas têm um local, as mães podem ir trabalhar. A gente sai hoje em dia para trabalhar em paz, porque a gente sabe que elas estão na creche, bem cuidadas, alimentadas, e isso nos dá paz. Para os pais é a despreocupação, e para as crianças é a educação. As creches têm ampliteatro, parque infantil, sala de leitura multiuso, laboratório de informática, pátio coberto e salas de aula. Tudo, dos móveis aos banheiros, é pensado para as crianças. Tudo é do tamanho deles, né? O banheiro já é justamente para ajudar na autonomia deles. Você tem uma estrutura legal para botar a criança para dormir, uma cadeira boa para ela sentar, uma boa alimentação, então realmente fica muito mais prazeroso trabalhar assim. A combinação perfeita, a estrutura e a aprendizagem, isso somado ao prazer de educar. Na creche, as crianças aproveitam o dia brincando. As atividades estimulam os aspectos físicos, motores, sociais e emocionais. Envolvem cuidados, tudo para o desenvolvimento integral da criança. A partir do momento que elas entram na creche, a criança já começa a cantar musiquinhas, dançar, e os pais também percebem que a criança tem um desenvolvimento melhor. Depois da creche, minhas filhas ficaram bem mais inteligentes, mais participativas, ficou bem melhor. Para aprender, é importante comer bem. Na creche, a comida tem atenção. Um cuidado todo especial, do cardápio passando pelo preparo até a hora de servir. Dá gosto de fazer comida para as crianças. Eles gostam de comer, eles gostam da minha comida. Eles já acostumaram tanto que falam para a mãe deles que quer a comida igual a zéu da creche. E para quem se dedica diariamente a construir uma educação de qualidade, ensinar é um orgulho. É muito gratificante isso. O relacionamento que você tem com eles, que te motiva realmente. Estamos construindo o nome cidadãs. Educação. Uma base para toda a vida. Esse foi mais um Educação no Ar. No próximo programa, eu converso com o professor da Universidade de Brasília, Nelson Inocêncio, sobre as cotas no ensino superior. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.